O que é que eu tenho que me esforçar um pouco mais? Aí vou eu! Agora a outra mulher! Ei, teimosinho! É melhor você não mexer comigo! Perfeito! Você nem é uma refeição completa! É! Hora do almoço! Eu perguntei! Precisão! Perfeito! Arco da Aranha da Feroz! Quero me perdi um pouco! Suba-me aqui! Jutsu de invocação! Arrismo! Paragem de mutilação! Eu farei carne moída de você! Vamos nessa, irmão! Aqui vamos nós! Vou demonstrar o verdadeiro poder! Pode deixar isso comigo! Toma isso! Toma isso! Toma isso! Toma isso!